Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório. É, e eu tô aonde? No meio do mato, escondida. Por quê? Né? A sogra me botou fora de casa porque ela não foi capaz de aceitar aquela brincadeira que eu fiz. Então assim, ela já perdoou a Dani, eu já vi a Dani entrando lá pra dentro, mas eu que é bom, nada, né? Eu cheguei lá perto, ela já brigou comigo de novo, mandou ela vazar. E o Jonathan nada, cheguei em casa pra tentar me defender. Mas enfim, tô estressada pra caramba, só que eu tive uma ideia. Por quê? Posso não conseguir entrar na casa, mas eu quero algo que está dentro da caminhoneta, que está ali ó, que é muito importante pra mim. Então, antes de dar continuidade pra esse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações. Aqui na descrição vai estar os links de tudo que eu tiver nas redes sociais. Aqui vai estar passando o Instagram, vai lá, começa a me seguir pra você ficar por dentro de tudo muito antes aqui do YouTube. E o que eu pensei? Olha só o que eu tô fazendo. Eu peguei uma pá e já fiz um buraco, botei uma sacolinha ali. Vocês já vão entender por quê. O que que está dentro daquela caminhoneta, que eu não posso ficar sem? É o deg. Eu trouxe alguns degs escondidos na caminhoneta sem o Jonathan saber. Só que eu não me preocupei em tirar de lá, né? Porque eu consigo entrar e sair dela a hora que eu quiser. Porque a chave está dentro da casa. Só que agora eu não posso entrar dentro da casa. Então o que que eu vou fazer? Vou tentar chegar ali perto e fazer a Dani só destravar a caminhoneta pra eu poder pegar meu deg e esconder. aqui nesse buraco até eu resolver a minha vida. Porque eu preciso resolver a minha vida, né? Ou o Jonathan vai ter que me defender pra me deixar entrar na casa da sogra de novo. Até a gente ir embora. Ou eu vou ter que fazer alguma coisa pra sogra me perdoar, entender que era só uma brincadeira, que não era uma cumba de verdade. Enfim, vamos ver o que que eu vou conseguir fazer. Mas o que é mais importante agora é eu salvar o meu deg. Porque se o Jonathan ficar puto comigo, eu fico até sem o deg que tá dentro da caminhoneta. Então o que que eu vou fazer? Vou ligar com a GoPro, o buraco já tá aqui pronto. Vocês já viram, o buraco tá aqui pronto. Só tampar e guardar meu degzinho aqui. Vou ligar a GoPro e vou tentar fazer essa missão de fazer a Dani liberar a caminhoneta. E eu conseguir resgatar o meu deg lá de dentro. Pra poder salvar. Porque olha, gente, eu ando tão estressada aqui. Olha, é um lugar pra gente ficar calminha. Mas olha, sinceramente, calminha aqui. Não dá pra brincar com ninguém, cara. A sogra é muito nervosa, ela briga com todo mundo. Aí depois o Jonathan vem brigar comigo. Ah, para, para essa aada. Então vamos lá, galera. Eu vou tentar fazer essa missão. Vou ligar a GoPro e vamos ver se eu consigo pegar o meu deg. Galera, a vózinha tá lá. Eu vou ter que chegar por trás. Eu não sei se a vó, ela tá... Eu não sei se a vó, ela tá braba comigo também. Se a sogra já não fez a minha caveira pra ela. Então, eu vou tentar vir escondida. Não vou deixar a vó me ver, não. Eu vou lá por trás da casa dela. Vou correndo. Aqui, ó. Ih, quase que eu piso no cocô. Uh, ela... Aqui tinha uma pá menor. Eu fui e peguei a maior que tinha. Ai, quase que eu veio e me veio. Ai, meu Deus. Como é que eu vou ir lá sem a vó me ver? Vou ter que fazer a volta por trás da casa. Preciso chegar na Dani. Eu só preciso chegar na Dani. Ai, me arranhei nos espinhos. Ô, Dani. Dani. Oi. Ô, Dani. Onde você tá? A vó tá ali. Ô, Dani. Não, deixa a vó. Não, deixa a vó me ver. Ô, consegue só destravar a caminhoneta lá pra mim. Só destrava. A vó não pode me ver. Destravou, galera. Vocês viram? Deu. Destravou, destravou. Ô, Dani. Distrai a vó, porque ela não pode me ver. Ela tá brava comigo. Não, distrai a vó. Avó. Ai, caralho. Cadê a vó, vó? Ai, consegui. Consegui, consegui, consegui. Ai, agora eu só preciso pegar o meu deg. Não destravou. Ô, Dani. A Dani não sabe destravar a caminhoneta. Ai, agora foi. Ai, meu Deus. Achei. Meu Deus, vem, deg. Aqui, ó. Meu deg. Pronto, galera. Peguei meu deg. Peguei meu deg. Peguei meu deg. Cadê? Cadê meu buraco? Agora? Ai, tô salva. Ai. Ai, meu Deus. Não acredito. Ai. Glória a Deus, meu deg. Eu vou até tomar um golinho do meu deg. Ai, Jesus. Ai, que delícia. Bom, galera. Agora? Aqui. Deixa eu segurar as carças. Não caindo. Nem me viu. Agora eu vou enterrar o meu deg. Ô, que coisa boa. Ai, nem acredito, galera. Agora tá tudo resolvido. O resto a gente resolve com o tempo. Né? Consegui salvar o deg. A soga tá brava comigo, mas... Isso a gente resolve depois. O mais importante é não perder o meu deg. Vai ficar escondidinho aqui, ó. Nunca ninguém vai saber que tá aqui. Se o Jonathan souber que eu trouxe isso pra cá, eu tô fodida. Aí sim eu vou arrumar a briga da brava. Ô, nada? Nada? O que que você tá fazendo aí? Você não tava preso lá? Tá pegando os negócios? Você não tava preso lá? Não tô escondendo aí. Não, não tô escondendo nada, não. Não tô beijando. Não, não tô escondendo nada, não. Sai. Ô, Tectoy. Não tô escondendo nada. O que que é isso, Jana? É deg? Não? Que deg? Tu tá no deg de novo. Não, jamais. Diana. Não é isso daí, é comida. É comida. Não mexe, Tectoy. É deg pesado. Ah, não mexe, Tectoy. Só tem uma saída pra ti. Não, 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 não. Tectoy. Eu tô precisando de coisas, tu vai ter que me ajudar, senão eu vou contar pro Jonathan até que você voltou pro deg. Eu vou contar pro Jonathan. Ô, Dectoy, é sério. Cada um com o seu. Não, faz o seguinte. Cada um com o seu, cara. Eu não sei, parceiro. Tu vai ter que me arrumar. Eu preciso de coisas. Cara, eu tô ferrado. Tu vai ter que me ajudar, eu te ajudo. Eu fico quieto. A gente faz um acordo. Tu fica na sua, eu fico na minha. Só que eu vi. Não tem como fingir que não vi. Ai, cacete. Eu preciso de uma bermuda, eu preciso de um prestobarbo, um sabonete e eu preciso de uma colher. Colher? Prestobarbo. Ô, mas se eu já tô escondendo o deg, porque eu não consigo entrar lá na casa. Você vira. Eu não consigo. Eu só tentei salvar o deg. Ou tu faz isso, ou a hora que o Jonathan chegar lá pra fazer o fechamento da noite lá com o Ed, trocar de turno, eu vou mostrar, mostrar isso aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que pedir ajuda pra Dani. Tá, o que que você quer? Mas você me devolve o deg se eu trouxer? E não conta nada? Não conto nada. Tá, não vai tomar meu deg. Não, não vou tomar essa coisa pesada, nem bebo deg, tá ficando louca? Não vai tomar meu deg. Não. Colher? Uma colher. Presto barba. Uma bermuda. Bermuda. Sabonete. E sabonete. Só. Tá, mas me espera aqui. Olha, eu vou até enterrar. Me espera aqui. Tá. Ó, se tu tomar meu deg, você tá fudido. Não, eu vou enterrar. Você tá fudido. Ó, ó, ó. Eu abri a boca, eu vou te perseguir. Não, se tu vai me devolver, eu fico quieta. Se tu abrir a boca, eu vou te pôr na mira do catraca também. Deus do livre. Tá quieta. Tá. Tá quieta. Beleza. Tá, eu vou conseguir. Eu vou. Puta que pariu. Tomei no rebimboca da parafuseta agora. Como é que eu vou conseguir pegar isso? A vó tá lá ainda, ó. Ai, meu Deus. Ai. Jesus. Agora, vou ter que pedir ajuda pra Dani. De novo. Dani. 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 Oi. Eu vou precisar de você de novo. Venha lá na janela. Ô, Dani. Dani, Dani. Me ajude. Ah, lá no banheiro. Ah, e ela tá lá no banheiro. Pode ver que ela tá lá. E a vó? A vó não vai ver? Não vai brigar comigo? Não, não pode ver. O que você precisa? Ela já me viu. Mas ela não tá brava comigo, né? A vó não. Ela nem entendeu nada. Não, né? Acho que amanhã cantou. Não, né? Tudo certo, vó? Entendi. Entendi. Ai, eu entrei. Eu achei que a vó ia brigar comigo. Presta o barba. Presta o barba. Presta o barba. O que ele falou? Bermuda. Ai, meu Deus. O Jonathan não trouxe bermuda. Eu não trouxe bermuda. Ai, vai calça mesmo. Foda-se. Eu não trouxe bermuda. Eu não trouxe bermuda. Não fala que eu estive aqui, pelo amor de Deus. Olha. Ah, sabonete. Puta que pariu. Ele pediu um sabonete. Ai, meu Deus. O sabonete. O sabonete. O sabonete. Ai. Meu Deus do céu. Ai, eu esqueci a bermuda. A bermuda é a calça. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Viu Maria. Viu Maria. Ai, sua lavazinha. De boa, vó? Achei que a senhora estava brava comigo. O Tectoy. Cadê o Tectoy? Toma aqui. Foi sorte, tá? Que a sogra estava tomando banho. Eu achei que a vó... Não tem seus problemas. Tchau, vai. Ó, meu DEC tá aqui, né? Tá aí. Cadê os seus problemas? Pode conferir. Ah, beleza. É nóis. Jana, não sabe de nada. Tá, eu não sei de nada, tu não sabe de nada. Ah, não interessa. Ai. Graças a Deus. Cadê o Tectoy Barba? É isso aí, ó. Ai. Eu nem sei o que eu peguei. Mas eu sei o que eu peguei. Preciso esconder meu DEC. Antes que alguém venha aqui. Ai, Jesus. Ai. Meu, eu tô morta. Eu sou muito franga. Eu consegui fazer o baraco. Ai. Escondido. Ai. Cansei. Bom, galera. Conseguimos concluir a missão. DEC tá aqui, ó. Salvo. É nóis. Eu vou aproveitar que a vozinha não tá brava comigo. Vou lá fumar um paieiro com ela. Vai dar uma relaxada. Porque, olha, fiquei tensa e nervosa. Vai tomar na rebimboca da parafuseta. Soltaram o Tectoy, meu. Eu nem sabia que tinham soltado esse cara. Puta merda. Se eu soubesse, eu tinha feito o meu buraco lá do outro lado do morro. Nunca queria fazer aqui perto. Perto da casinha nem nada. Oh, me lasquei. Mas, enfim. Deu certo. Meu DEC tá salvo. Espero que ele não conte pro Jonathan. Que ele não conte pra ninguém. Eu não vou contar que eu vi ele. Eu não sei se soltaram ou se ele fugiu. Eu não tô entendendo. É nada. Só tô preocupada com o meu DEC e ficar salvo. Então, eu vou lá. Vou fumar um paieirinho com a velha. Eu vou tentar convencer. Ver se ela me ajuda. Ver se ela me ajuda a entrar dentro da casa. Ver se ela me ajuda a fazer a sogra ficar de boa comigo. Porque se eu for esperar pelo Jonathan, eu vou morrer de frio e de fome aqui pro lado de fora. Porque, olha, o homem simplesmente não volta pra casa. Sumiu. Desapareceu. Vambora. Vamos lá trocar uma ideia com a avó. Trocar uma ideia com a avó. Espero que ela me salve. Tchau, tchau.